Nova Toyota Hilux Turbo Diesel Híbrido É um carro que impressiona por onde passa, viu? Nesse vídeo você vai conhecer na íntegra Vou mostrar ele por dentro, por fora Vou contar como que faz, como que funciona o motor Turbo Diesel acoplado a um motor elétrico Vou falar sobre a bateria e sobre muitos itens que este carro traz de série Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer ele Antes de iniciar, eu te peço, amassa o like aí, que é importante pra nós Se caiu de paraquedas no vídeo e não está inscrito Se inscreva aqui embaixo pra receber um conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui Conta pra mim, de onde assistir o vídeo? Toyota Hilux Confira todos os detalhes da nova Toyota Hilux Diesel Híbrida Ela chega no mercado com uma opção pra concorrer com rival como o Ford, como o Mitsubishi E outros carros que a gente tem aqui, tá? Uma picape que realmente impressiona por tudo que a Toyota promete fazer ela entregar Olha, meus amigos, com absoluta certeza Vocês não vão se arrepender de ficar até o final, tá? Porque o vídeo está bem interessante Este carro também, com essa nova motorização Ela realmente parece que vai vender mais do que já está vendendo, né? Essa nova Toyota Hilux Sabemos que é líder na categoria aqui no Brasil E a tendência é cada vez crescer mais, né? Porque a maioria das pessoas, né? Acabam confiando muito na marca Toyota, né? E a Hilux Diesel Híbrida Ela, gente, não mudou muito por fora Atualizações por fora Pra você ver um carro diferente Na verdade, não Ela mantém mais ou menos aquela cara que ela tem Já há algum tempo Só que O que que ela mudou? Ela mudou equipamentos de série Ela mudou, colocou essa motorização híbrida, né? E fez com que o carro melhorasse muito Pra vocês terem ideia, ó Dimensões do Toyota Hilux Olha como que mede O chassi mede 5,32 m de comprimento 3,8 m de entre-eixos 1,85 m de altura 1,85 m de largura 1,81 m de altura E ela pesa 2.090 kg E no seu porta-mala, na caçamba Uma tonelada, né? É o peso que este carro Consegue levar De visual A nova Toyota Hilux Híbrida, né? Ela tem alguns itens de série Como faróis, full LED Incluindo luzes de neblina E uma grade ex-gonal Aquela grade Que ela está trazendo há muito tempo Diferente, né? Cromada Nas laterais Ela traz maçaneta E retrovisores cromado Além de rodas De 18 polegadas Diamantada Na traseira A maçaneta Vem também Com acabamento no cromo Assim como O para-choque de ferro Que também é cromado Bom Para vocês entenderem A motorização Da nova Toyota Hilux Diesel Híbrida Surpreende positivamente Por quê? Ela é diferente Das maiorias Das picapes híbridas Que são a gasolina, né? Porque ela traz um modelo Que mantém o bloco Turbo Diesel E é um motor Bem conhecido Muitos anos Que roda aqui no Brasil, tá? É o conjunto 2.8 De 4 cilindro Turbo Diesel Tem 204 cavalos E 51 kg De torque Que agora Vão passar a ser Associado A mais um gerador De partida De 48,48 watts Por si Só ele Sozinho Tem 16 cavalos E 6,6 kg De torque Ele é acoplado Ao virabrequim Do motor E é ligado A um conjunto Através de uma correia Extremamente durável Que também Traz um tensor Da alavanca dupla Para vocês entenderem Então A nova Toyota Hilux Ela também Traz uma bateria Compacta Que fica debaixo Do banco traseiro E armazena A eletricidade Produzida Pelo gerador De partida Enquanto a picape Está freando Para poder Depois usar Para poder combinar E diminuir Os poluentes A gente sabe Que a Toyota Ela quer Diminuir Os poluentes Para poder Sempre bater As metas Senão o carro Acaba sendo Inviabilizado O comércio E a gente sabe Que uma caminhonete Como essa Não pode vir Ao mercado Com motorzinho Três cilindros Não dá Gente Então é por conta Disso Que a tecnologia Está sendo Adaptada Para rodar Nesse tipo De carro Também Esses foras De estrada Agora Vão rodar Também Com motorização Híbrida Nem que seja Diesel Bom O interior Do novo Hilux Também se mantém Bem parecido Do que a gente Já tinha aqui A gente não vê Muito luxo No carro Tem bastante Plástico duro Para tudo quanto é lado Mas é um plástico Bem reforçado E a gente sabe Que não incomoda E não faz barulho Ela tem espaço Para até Cinco pessoas E acomoda Com bastante Conforto Já a climatização É digital Chave presencial Luzes ambiente Em LED Nas portas Ela traz Também Sistema de som Da JBL E ainda Ajustes elétricos Nos dois bancos Dianteiros Bem completinho O carro Tá gente Com absoluta certeza Tem conectividade Com Apple CarPlay Android Auto Tem GPS nativo Câmera de ré Em algumas opções Ela vai ter 360 graus Piloto automático Adaptativo Assistência De permanência Em faixa Para alguns modelos Não para todos A gente sabe né Que eles são De colocar Muitos opcionais Eu gostei desse carro Achei bonito Mas gostaria De saber de você O que você acha Do carro Lembrando que o preço Gente Eu não sei ainda Não posso informar Para vocês Sabemos que as caminhonetes No Brasil Estão bem alto O preço é bem caro Mesmo né Mas a Toyota Consegue se manter Na liderança De vendas E vende muito mais Do que a concorrência Porque é um carro Muito bom E confiável né Não sai do vídeo Sem deixar seu like Maroto Sem compartilhar Com apenas Três ou quatro pessoas Ou no grupo De WhatsApp Você nos ajuda muito Conheça nossas lojas Virtuais Na Amazon Ou na Shopee Tchau 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 Tchau